E aí pessoal, estamos aqui registrando a savana na África. Está tampando a vista esse daqui, viu? Deixa com o olho. O que é isso? Vamos lá. 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 Música 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 Aqui, ó, vem buscar mais o pecado Aí, Cassiano, é sua Vai, vai, vai na bola Vai, vamos, vamos Vai, vamos Aí, Pedrão, esse é o peso Vai, 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 aí, ó Vai, vai Vamos, Pedrão Vamos, Gustavinho, vai pra frente Vamos, Gustavinho, vai pra frente Vamos, Gustavinho, vai pra frente